Música Fala pessoal, beleza? Oi gente, tudo bem com vocês? Formatinhas lindas Começando aqui mais um episódio de Rayman Legends Puxa a barba Ei Tava pra puxar a barba dele igual no Orden Ah é, no Orden tava pra puxar a barba dele Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer Hoje pessoal é voltar aqui pro primeiro mundo Vocês falam nos comentários Que tinha aqui a irmã, parente da Bárbara Pra gente salvar E a gente não tinha salvado ela ainda A gente não tinha coisinha o suficiente E a gente acabou não indo Tem que ser você, é pular Não é pular, é só eu apertar pra cima Ah tá, precisa pular só E vamos nós, isso que a gente já fez? Não, claro que não É isso que eu ia fazer A bolada, pacoi Ai galera, lembrando Enquanto ela vai fazendo as suas coisinhas aqui A danzinha A gente conseguiu fazer a extensão de novo Do canal novo Tá na descrição do vídeo Se vocês não querem nunca mais perder nenhum vídeo Adicionei no seu navegador Agora lá Ai, eu esqueci Desculpa, é a fase com foguinho atrás Não dá pra embaçar, vamos Nossa, eu fui pra nárnia Vem, vem pulzinho Faz o quadino que eu fui na sua frente uma hora Se você bata Ai, tinha que abaixar Aqui, não, não Peraí Peraí Que eu não tô Ai, me rusquei no fio Cai Cai de novo Momo, bate um negócio pra mim Eu tô ruim Você tá ali, joga, Lucas Você tá no jogo Eu tô ruim Meu Deus O que tá acontecendo? É, eu tô muito ruim Jesus Mari, José Abaixa essa porcaria Pra eu pular Vai, você Vai logo Ah, velho Que isso? Ah, Lucas Tô tentando com você Ai, eu pego naquele fogo, maurito Ele enrosca na plataforma É horrível Momo, vem com ela Calma aí Aí, foi Agora vai, agora vai Você demora muito com ele Vai dar desespero Vai Vem, Bárbara Tô indo Calma Vai, vai, vai No fogo, minha Tipo, tava zoando que eu fiz isso Era uma trollagem ali Enrosquei Vai que você consegue Vai que eu vou Vem aqui na frente Eu tento, mas é difícil também, né? Controlar o pum Não era pra baixar Era trollagem Desgraçado Sapinho Maldito Pelo menos Deu pra salvar o A princesa É Peraí, pode ainda Não, eu não tô preocupando nem um pouco Ainda mais que eu vou morrer de novo Sim Sapo maldito Ai, droga Se você quiser baixar Eu não sei o que eu fazia Esse tinha que cortar Desculpa, desculpa Ô, sapinho Se ajuda Se atrapalha, rapaz Nossa, meu Eu tô correndo O bagulho não corre Parece que quando você fica pra trás A força gravitacional do fogo Distorte o universo E você não consegue Pode ser isso Pode ser isso Corte esse bagulho Eu vou Não corta É, mas agora foi eu cair Vai, 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 vai Ai, eu não vou conseguir Droga Difícil demais Valeu, valeu, amor Nossa Ai, meu pai Nossa Ai, meu Deus Passamos Cara, que difícil Sabar essa mulher Nossa, a barba não foi tão difícil Mas conseguimos os três tenses Nossa, a barba não foi tão difícil assim Não foi Essa fase foi mais Lógico, o jogo tá ficando mais difícil Ah, vamos acelerar Esquilo lá, blá, blá, blá Já ganhou Quase Nossa, por vinte Não pegamos ouro Mas salvamos os três tenses Vamos ver quem sai lá E ver se ela é bonita Vamos ver se ela valeu todos os esforços Todas as mortes Vamos ver se ela valeu a morte Nossas mortes Vamos ver se ela é bonita Pelo verde, que legal Que da hora, velho Vou jogar com a Elijah um pouquinho Eu vou jogar com a Elijah Ai, que mancada Viu, a gente tem um código De liberar uma roupa do Rayman Qual que era mesmo? Ah, é o Rayman Não é o Mario, galera Não, não é o Mario É o... É do... Splinter Cell É do Splinter Cell É do Splinter Cell Eu acho Qual mundo que a gente tá? No Toad Story ainda, né? Sim Vamos lá, então A gente fez, acho, duas fases só É Eu vou me confundir muito com você Você tá muito parecida comigo Você vai? Provavelmente Mas vamos tentar, vai Vamos tentar Just for a fervo E tem mais alguém aqui Tem aqui, ó Resgate da Aurora Hoje vai ser o dia dos resgates? Pode ser Vamos tentar? Nossa, a gente vai ser ferrado de novo Vai, cara Resgate da Aurora A Aurora é essa aí? Que bonita Eu acho que é Vivinha Parece a... Igualzinha Sete palmos No ar, segure a paraplanar Nossa Obrigado, mãe No ar, segure a paraplanar A senhorita podia ficar segurando a paraplanar Desculpa Pra gente não morrer toda a... Ai, aconteceu Você não segura Troca, tô Eu segurei Mas ali você desliza Ali, ó Se você encostar no negocinho Ela desliza Então Não, não gostei Desculpa Eu morri de novo Eu morri também Você é muito ruim Você também é ruim, hein, velho Você quase não consegue passar a outra Essa aí Ai, eu fiquei Eu fiquei para trás agora Segurei lá demais Como que eu salvo aquele Loon ali? Eu acho que ele vai ter salvo na hora que ela estava passando É Aqui não pode segurar, né? Porque aqui O Aja Oh, Loon Voltem aqui Ai, meu Deus Eu vou morrer Droga Pega, princesinha Pega, princesinha Pega, princesinha Pula aqui, pula aqui Não, você vai morrer Calma, relaxa Ai, eu morri Morreu feio Morreu feio Morreu rude Caceta Uma ficou, né? É É aquela que enroscou lá Droga Passamos Passemos Bem mal, mas passamos O importante é que a gente salvou a Aurora Nossa, não pegamos nem Pegamos nem o bilhetinho Dá sorte, mano Cara, a gente fez muito mal, né? Vai repetir depois, hein? No off-record Vamos ver como que é a Aurora Ver se ela é bonita Nossa, que gatinha Que da hora, a Aurora Fá com ela Você vai de Aurora um pouco? Eu vou trocar a Bárbara a Bárbara Bárbara a Bárbara Ai, como a gente é comédia E vamos pra fase Vamos Como era o nome da fase? Eu não vi Castelo nas nuvens Que legal Tem A minha é uma espada Não é um Um machadão Vamos nessa Não tinha uns loons aqui que você liberou? Ela tá ali Mas com calma Tenta pegar os rosinhas primeiros Não tem, não tem pressa Tá bom Eita Rabnete Ah, não vai dar pra pegar os rosinhas Eu achei um Ah, não sei o segredo Eu achei um segredo Nossa Quase que eu não consigo Vai, fia Pula Velho, isso é difícil Ai, eu morri ali embaixo Não peguei os loons Desculpa Não, o loon é de menos Pelo menos a gente salvou o tem-se Tem-se Uma tem-se encrencada Ah, bichinho Que é a rainha que a gente salvou, então Vamos salvar mais uma aqui Nossa, tá sendo de pão Ai, daê, sapo gordo feio Ai, foi, irmão De boas Eu perdi meu coração Eu acho que sim Eu acho não, você perdeu, né Ah, eu caí Totalmente feio Eu não consegui passar por um negócio Ah, vai Boa 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 Nossa, consegui na cagadíssima Peraí, peraí Aqui tem Tem um ali Vai lá pegar Eu acho que tem coisa aqui Tem coisa ali Vai ali Tem coisa aí, segredo? Não, aqui não Tem lá um Tem sim Doce lado Ui Ii A sasazinha Sas Beleza, salvamos mais um E aqui Calma aí Calma aí, vamos Vamos olhar Não tem mais nada Para baixo da fase Porque eu quero pegar Todos os segredos Para compensar As fases mais difíceis Sim Vamos ver Todos esses lugares aqui Tem Vamos pegar os bagulhinhos Que a gente vai perder Ah, não pegou Ah, desculpa Não, de boa Ai, meu pai Moeda, moeda, moeda Vou pegar ali Tenta, ó Vou pegar esse lunzinho aqui Ai, cuidado Ai Não consegui Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Não, vou pegar essa moeda Pega a moeda Vai que você consegue Beleza Aí Dá para a gente subir mais? Não, eu acho que não Então aqui não tem Ah, um rabanetão ali Você vai pegar ele? Vou Rabanetão Nossa, olha o gigantesco ali Escondido na água A gente consegue matar ele? Será? Não Não, né Desquieto, então Desquieto Ó, um carinha lá Espera aí Volta, 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 moeda Tem luz aqui Ah, meu Deus Ah, peguei errado Não consegui Vem aqui em cima Mas tudo bem Vamos pegar pelo menos os padrão, né Vamos pegar pelo menos De alguma coisa Ajuda a pegar aí Musiquinha, cara Que musiquinha top Não, as musiquinhas de Raymond São as melhores Ah, um carinha sendo Bulinado Truscidado Tadinho Onde vai salvar ele lá Sendo bulinado? Acho que vai ter algum lugar Ali, ó Pronto Nossa, consegui ainda Ah, porque estava Tipo, sequência, né Vamos lá Salvar ele Calma, calma, calma Mano, tô de pressa Nessas desafios difíceis Não, não tô com pra elas Mas não precisa Demorar Uh, vou lá Calma aí, calma aí Como que eu vou ali? Tem que esperar Se aproximar E sair correndo E pular, eu acho, né Ou não Você tem que ir por ali É Acho que é Acho que é o lugar certo Vai, pula Acho que é mais fácil Por aí, na verdade Tudo bem Nossa, o cara é Parcurezeiro De profissão Ah, por que tem isso aqui? Meu Deus, eu vou cair, amor Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Ah, então tem alguma coisa aqui Porque eu não tenho isso aqui Ah, viu Uh, beleza Mas tá faltando uma ali, ó A gente não pegou Eu acho que sim Nossa, mas a gente tentou ver todos os lugares Caralho E aí? Ah, a gente mata ele Ah, tem um escudão, né Acho que é o que tem um escudão Que não dá pra matar A gente vai ter matado aqui Ah, pega uns lungs Aí Quase mal Quase, quase foi bom Quase perfeito É que deve ter coisa Sim Boa, entra aí Eu acho que é aí Que a gente vai pegar a gente Não perdeu não, mano Será? Eu acho que sim Nossa Caceta Pera aí Pera um pouquinho Ai, meu Deus Meu Deus, o bicho aqui Quer pegar o bagulho Cheio de espinho Ai, vai pegar de novo Meu Deus do céu Ai, já fui pra Nárnia Já Já girei Vem que eu vou Sério que você jogou eu pra longe? Ai, desculpa Qual que você conseguiu Pecatecócio? Senão ia ter uma revolução aqui É que eu pensei que eu conseguia acertar Mas tava na frente Aí eu falava Ai, eu fui Por que que eu fui? Salved Nossa, é pra salvar aquilo ali Ah, não, tá difícil Tá de boa Tem ventinho Ventinho na bundinha aqui, né É Que refresca Nesses calor que tão fazendo hoje em dia Nada como Um ventinho na bundinha aqui Exato Velho, varei Varei Sei como é Sei como é Já varei Acabei de varar, na verdade Ah, aqui tem Não, aqui é aqui Não, não tem nada ali, não Pera aí Tem luz Não, não tem nada ali pra cima, no caso Oi, feioso Ai, não vou conseguir Mamã, pega E se salva Eu não morrei em vão Vem Vem Patrícia Não é Patrícia É, é Giovanna Ai, meu Deus Oh, mano Corre Que freak É a planta cheia dos espinhos Que é Tem que pegar Que isso, velho Que da hora Eu não consegui Vai Vai, vai pro nosso Ai Eu não consigo Eu não consigo Salvar o negócio Boa, fé da mãe Não 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 A gente pegou por foco Não acredito Não acredito Vamos Ai, que ódio Que ódio Vai faltar um Um Dois Um Ah, não Um só Ah, é só aquele Que raiva Não consegui Matei um monte de sapo Eu não matei ele Sério que a gente não pegou Ouro A gente pegou tanto Nessa fase A gente perdeu muito rosa, né Ah, mas nem tantos Caraca Saco Sapos e príncipes Malditos Isso sim Não quero mais príncipe Pra mim Vamos lá fazer mais Vamos ver as raspadinhas Que a gente ganhou Fazer uma fase Pra gente Oi Vamos fazer mais uma fase A gente vê Droga Ai, tem mais alguém Pra salvar aqui Quem será que é, né Mais uma Bárbara Medo de altura Esse teu sapinho Acho pra ajudar 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 é relativo Sapinho maldito Que da hora Agora que eu vi Ela tem o rosto pintado Nossa, por que eu Oi, senhora afobação Tudo bem? Você vê sempre aqui Ai, morri, morri, morri Não, não morri Eu tinha um coração Eu tinha um coração Volta aqui Lugo maldito A gente pegou Despecupe Despecupe A cor da cara dela Remete àqueles guerreiros Que o Eu não sei Tem um filme Do Mas o senhor afobação É que eu não sei Por que eu vou pra frente Eu penso que eu sou você Você sou eu Eu penso que eu tô ali pra trás Só que eu não tô pra trás Eu tô aqui na frente E eu perdi o rosa Valeu Só que eu errei Cadê eu? Ah, tô ali É, valeu Por ter fechado o olho Relaxa Eu tô analisando a fase Era de leves O príncipe gelado voltou Príncipe gelado Rei gelado Vai ele roubar o negócio Ai, meu Deus No caso, acho que é o mágico O cara é tarado, velho Ele é o mágico gelado Nossa, o que eu fiz? Você viu que eu passei Como que você passou pelo cara? Eu passei no meio do cara Porra, fuck Calma Mamã, acho que a gente tem que ir Porque o cara tá correndo Tá bom, mas tem coisa ali, ó Ah, verdade E agora? Sobe na minha cabeça Pula Boa, boa, boa Nossa, boaíssima Boíssima Caceta Nossa Nossa Caramba Você fica, eu vou Vai ter isso Quase isso Mais difícil do que parece Quase isso, mamã Quase isso Vai você, eu viro Tá bom Sempre segurando o A Vai, vem Sensacional Bate aqui, bate aqui As da minha mão, viu Você bateu muito forte Ah, desculpa, amor É Eu fiquei, velho É a batida dos bro Ei, bro Isso aqui me mata Tirou a lasquinha do meu burro Ai, meu pai E eu perdi o rosa De nuevo Ai, vamos pegar o Lula Vamos pegar pra não ficar sem, pelo menos Não, com certeza Amor Você não pegou Volta pra trás É que você bate ali Boa Peguei Veio a princesse Eu fico sem salvar a princesse Só que quando Aí não tem o que fazer Ai, eu fui do jeito mais difícil Mas eu fui Você foi do jeito impossível, né Não sei como Eu fui Calma, calma, calma Ai, eu não salvo Filha da mãe de sapo Desgraçado Ah, ele é aqui, ó A gente vai estar muito Ai, por que eu vou, velho Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Sem brincadeira Ali ele tinha que fazer ventinho Ah, ele não fez, né Ai, babaca Se você quiser, me salva Pica Não, na verdade Eu não tô querendo Ah, velho De novo Eu pensei que era você E fui pra frente Por nada, velho Muito estúpida Pega eu aqui Calma, vou pegar aqui primeiro Nossa Ai, droga Valeu Ah, tem nada Nossa Você fez comigo Você viu que você Tacou na parede ali Tacou na parede E foi Se embora, né Ah, foi mal Pelo vacilo Ah, foi embora Tchau Droga Você morreu? Morri Porque você não foi comigo Eu fiquei pra pegar os... Ah, foi mal Vem aqui logo Valeu Valeu Pega aí, Lu Pega o Lu Ah, se você queria pular em cima Não foi feliz Caraca, velho Mas boa Você... Eu fui, mas não peguei Dá choquinho Dá choquinho Salve eu Ah, mas eu fui salvar você E me ferrei, né Quase É que eu fui salvar a princesinha ali Pera aí Calma Porque aqui você tem que pular E aí você tem que mover um negocinho Porque é ele mesmo que vai, ó Entendeu? Entendi Agora eu entendi Peguei o jeito Ai, eu tomei uma aqui Pera aí Droga Puta Que melda Pera aí Não pula Só mexe no bicho É, só Mas peguei o jeito Peguei o jeito E morreu Você também Nem vi Morri pra salvar você Só Salvei Salvei a princesinha Vai indo, vai indo Não, não se preocupe comigo Amor, deixa Deixa aí, vai Não quero deixar Eu quero pegar ouro Eu sou bom Mas não vai dar de certo Dessa vez Ai, enrosquei no bagulho ali Nossa, não fechou a tempo Valeu Ele tava esperando a gente Ali É tipo Vocês vão vir É que o rei gelado é assim O mágico, sabe Ele é meio bobo Ele é meio bobão De novo Perdeu a mocinha É tipo Muito rei gelado Ele foi muito inspirado nele Sem zoeira Você tem que morrer Isso também tinha Tinha De novo Perdemos um Tristeza da vida Certamente A gente não pegou Ouro na fase Ah não Dessa vez não pegamos De 600 pontos Ó Nem perto Nem perto Nem perto Mas bom gente Pro episódio de hoje foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Próximo episódio O que que a gente vai Tem mais alguém pra liberar Não, ó Tão meio longe ainda de liberar Precisa de 115 Tamo com 100 Falta 15 Próximo episódio A gente vai fazer a Quando os sapos voarem Legal E eu vou voltar a jogar de Rayman Cara Foi divertido Foi legal Mas eu quero voltar a jogar de Rayman Ah, os bilhetinhos da sorte Ah, os bilhetinhos da sorte O pessoal quer ver O que que a gente desbloqueou Mais um Mais um bostinho Mais um bostinho O que? Bostinho Bostinho Mostinho Essa voz Tô com o narizinho É a minha voz Ah é, ganhamos um tense Pelo menos, né Pra compensar Os que a gente deixa pra trás Nossa, tantos Na que a gente tá de pra trás Tem mais um Raspe-me, querido E mais um Mais um bostinho Vamos lá pegar Loon Vamos lá ver a criatura Vamos Vamos ver Pegamos o Plig E o Lipo Essas aqui são os nossos monstrinhos, gente Olha, diferente a coisinha Ele é Uh, valeu, Joe A gente perdeu uma moeda Vamos pegar a moeda É E vocês aí, seus xarope Porque vocês dão as coisas pra nós Para de dar Ah, né, eles sempre davam Ah, isso pegou tudo Aqui conta igual Aqui conta igual Aqui não conta nada E vamos só Vamos lá, então Vamos lá na galeria de heróis Pra galera ver Vamos Galeria de heróis Ok, eu quero voltar pra Bárbara Bárbara E eu vou voltar pro Raymond Nossa Desbloqueei umas boas coisas aqui Vocês daqui são os heróis básicos, né Nada demais Olha, vai pegar o Raymond Eu vou Olha aqui Eligia e Aurora Por que elas são sem cor? Porque a gente tá usando, Momo Não dá pra você pegar uma Que você já tá usando Ah, foi mal Vem Raymond Você vai votar de Bárbara? É bom Vamos ver os outros ali Vamos ver os outros ali Tem o Raymond Cavaleiros Legal pra caramba Tem esse Ray Globox Vermelho E o Globeteen Ah, é o Globox Novin Legal pra caramba, velho E tem mais um monte de gente aqui pra Nó 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 Que que é esse? De um milhão, será? Ah, que da hora Enfim, galera Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam do like de vocês aí embaixo E até o próximo vídeo Fui! É isso aí, galera Não esqueçam de assistir os vídeos da semana Hoje teve Terra Encantada ao meio-dia Caso não assistiu, vai lá ver E se inscreva Caso você não é inscrito no canal ainda Beijão!